bom então boa tarde a todos é nosso palestrante de hoje é o ignácio sal ele é pesquisador da do limite da universidade montpellier de cnrs lá na na França é dá para dizer que ele é brasileiro honorário ele vai apresentar o seminário em português ele já morou aqui no Brasil estava contando o número de coautores já são mais de 20 coautores brasileiros uma parcela está aqui na audiência e ele trabalha bastante com complexidade parametrizada e é uma das coisas que ele vai falar na palestra de hoje sobre contração de arestas obrigado ignácio pela disponibilidade obrigado pelo convite dá para meu viver né beleza então vou falar de do que tem aqui no título de reduzir transversais dos grafos fazendo contrações de arestas e um trabalho que a gente fez aqui com três pessoas que estão aqui na palestra virtual sapalomo vinicius e weberton a gente fez isso logo antes da dois meses antes da pandemia chegar então é como uma de uma nostalgia me lembrando a gente fez isso no Rio Brasil em dezembro então vou fazer uma introdução no problema apresentar resultados e eu queria apresentar duas das provas dos resultados principais das duas provas principais do artigo se eu tiver tempo e vou falar de alguns problemas que a gente deixou em aberto então a o trabalho da gente se situa no contexto geral de problemas de modificação de grafos então aqui o contexto geral a gente tem uma classe de grafos C que a gente quer chegar vamos dizer por exemplo grafos planares grafos de grau limitado e a gente tem um conjunto M de modificações autorizadas que são as modificações clássicas pode ser supressal de vértices supressal de aresta contração de aresta e o problema geral é o seguinte a gente tem na entrada um grafo G com inteiro K e a gente a gente dado G a gente quer cair na classe C fazendo no máximo K operações autorizadas então a gente tem um grafo que não está na classe onde a gente quer chegar e a gente tem umas operações autorizadas e fazendo essas operações a gente quer transformar o grafo fazendo no máximo K dessas operações até chegar nessa classe então esse problema é um problema geral que tem uma capacidade de expressar um monte de problemas conhecidos então certamente a gente vai estudar um caso particular que é meio diferente que são os problemas que a gente chama de blocker então aqui esses problemas são expressados não usando uma classe de grafos mas usando um parâmetro então a gente fixa aqui um parâmetro pi por exemplo pode ser o número de independência o número de iluminação o comprimento de um caminho mais longo e também a gente tem a mesma coisa no conjunto de operações autorizadas e o problema geral é o seguinte agora no input a gente tem um grafo G e dois inteiros K e D e mesma coisa a gente tem um grafo G a gente vai querer chegar num grafo G linha mesma coisa fazendo no máximo K operações do conjunto autorizado mas agora a gente quer diminuir o parâmetro de pelo menos D então a gente quer que o parâmetro G linha tenha diminuído de pelo menos D unidades comparado com o valor que tinha em G então por exemplo se a gente pega como única operação autorizada a supressão de vértices e a gente pega como parâmetro o comprimento de um caminho mais longo e só com uma operação o que a gente quer é interceptar todos os... não, uma operação não a gente quer diminuir de um o comprimento do caminho o que a gente quer fazer é interceptar todos os caminhos mais longos mesma coisa com ciclos e esse é um problema que a gente que já foi estudado por vários autores nos últimos anos e tem um monte de outros artigos que estudaram esse mesmo problema para outros parâmetros número cromático ou o tamanho máximo de uma clique mesmo para problemas que não são NP completos de calcular a gente quer diminuir o tamanho máximo de um emparelhamento máximo por exemplo teve um monte de artigos nos últimos anos estudando essa família de problemas então a gente vai se restringir ainda mais um pouquinho a gente vai estudar o caso onde a única operação autorizada é fazer contração de arestas ainda pode só contrair arestas então a gente chama de contraction pi para um parâmetro pi fixo então esse é o problema que a gente quer estudar dependendo de pi né então de novo mais uma vez mas nesse caso particular a gente tem um grafo G e dois inteiros então é bom associar para o que segue depois k com contração ou se fosse C k de contração e d de diminuição tá então a gente quer fazer dado G quer fazer no máximo k contrações de arestas para chegar no grafo G linha onde pi diminuiu de pelo menos d então fazendo k contrações uma diminuição de pelo menos d e mesmo nesse caso particular só fazendo contrações já foi também estudado bastante nos últimos anos aqui tem a Paloma também nesse artigo aí pelo menos e nesses artigos o que eles fazem sobretudo estudar no ponto de vista de classes de grafos então por exemplo nessa classe o problema polinomial nessa outra classe NP completo e no melhor dos casos obtendo dicotomias em função de por exemplo a exclusão de um subgrafo induzido e aqui eu quero citar só um resultado desses artigos que a gente vai mencionar depois que é o seguinte eles demonstraram ano passado que CGP um parâmetro é o que? NP completo de calcular ou esse parâmetro num grafo a maioria dos que a gente mencionou satisfazem essa condição e a segunda condição é que uma conta só de aresta pode reduzir esse parâmetro de no máximo uma unidade está fazendo uma contração o parâmetro pode ficar igual ou pode ter caído de no máximo um então nesse caso eles demonstraram que a menos que P seja igual a NP esse problema não pode ser resolvido mas dada uma aresta dada uma aresta uma aresta dada então isso é um problema diferente do que eu enunciei no slide anterior aqui acima né porque aqui o que eles demonstraram que se no input eu tenho aresta eu faço a pergunta a contração dessa aresta diminui o parâmetro então esse problema é NP completo tá que é diferente desse aí aqui a gente não pede se existe uma sequência de K contrações arestas em particular para K igual a 1 é que eu posso contrair uma aresta para diminuir o parâmetro aqui não aqui eles demonstraram que dada uma aresta o problema é NP completo então vamos tentar de lembrar isso porque depois eu vou fazer um comentário em relação a essa proposição então o que a gente demonstra a gente estuda uma família de parâmetros pi dentro de da área transversais de grafos então vou ter que introduzir uma notação notaçãozinha bem fácil seja com esse símbolo eu vou 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 chamar uma relação de inclusão de grafos por exemplo pode ser subgrafo subinduzido menor menor topológico e eu vou usar H caligráfico para uma família de grafos uma coisa de grafos fixa que pode ser finita ou infinita tá e eu dada essas duas dada essa relação de inclusão e H eu defino tal H segundo essa relação de um grafo como o transversal para matar todas as cópias de H segundo essa relação então o tal pi dessa relação de G é o tamanho mínimo de um conjunto de vértices que intersectam todas as ocorrências desses grafos proibidos em H segundo essa relação tá então eu tenho grafos em H que eu não quero que estejam contidos no meu grafo segundo uma relação pode ser subgrafo menor menor topológico então esse parâmetro é o tamanho mínimo do conjunto de vértices cuja remoção deixa deixa um grafo sem H segundo essa relação vamos ver uns exemplos se eu pego a relação como subgrafo e a família de H que contém só um grafo que é uma aresta o que eu quero é matar todas as arestas com um número mínimo de vértices então nesse caso esse parâmetro é exatamente o vértice governado agora se eu pego também a raça de subgrafo e eu pego H como todos os ciclos eu falei que a família pode ser finita ou pode ser infinita então se eu pego H como todos os ciclos esse problema é exatamente o fim das vértices eu quero matar todos os ciclos removendo o número mínimo de vértices se eu pego ainda subgrafos mas os ciclos ímpares só então esse parâmetro é o tamanho de um old cycle transversal mínimo então esse tipo de parâmetro aqui tem uma capacidade expressiva grande em função das escolhas da relação e da família H eu posso expressar alguns parâmetros conhecidos então o que a gente demonstra o nosso primeiro resultado um resultado negativo de dificuldade seja H uma coleção qualquer que contém só grafos que são dois conexos em vértices e tal que pelo menos um deles não é um grafo completo tá e seja seja a relação qualquer das quatro que eu falei então a gente demonstra que esse problema no caso particular de esse parâmetro é co-np edifício mesmo com k igual a d igual a 1 então mesmo decidir se uma contração da resta pode fazer cair o parâmetro de pelo menos 1 isso já é co-np edifício tá para toda família H que satisfaz essas condições então como corolário a gente tem que contrair decidir se posso contrair uma aresta para fazer cair o feed-as-vertex set ou o cycle transversal de pelo menos 1 é co-np edifício né porque para feed-as-vertex set a família H são ciclos então são todos dois conexos e todos menos 1 não são cliques né então satisfaz a primeira condição para o cycle transversal também todos os grafos proibidos são ciclos então são todos dois conexos e nenhum deles é é uma clique então o que que a gente quais famílias H não são cobertas por esse resultado em particular cliques né então outro resultado que a gente demonstra é que se H contém só cliques cada uma de pelo menos 3 vértices vocês vão ver depois por que e a relação a que a gente consegue para minor ou topological minor então mesma conclusão esse problema é co-np edifício menos para K igual a D igual a 1 tudo bem o que que falta cliques mais ou menos a gente já fechou se todo mundo é dois conexos também está fechado então por exemplo os caminhos se H é um caminho de pelo menos 4 vértices né o PI para mim é um caminho com 4 com i vértices não i arestas i vértices e seja H uma família que contém esse caminho e depois qualquer coleção de grafos dois conexos e seja a relação qualquer das 4 que eu falei mesma conclusão o problema é o mais difícil possível que mesmo para K igual a D igual a 1 e a gente não consegue fazer já é co-np edifício então a gente isso foi o que eu falei tem como corolário em particular que para Fibers Vertex Set e o Cycle Transversal é o problema já difícil então a pergunta natural é esse problema tipo vale a pena estudar é sempre difícil para qualquer parâmetro assim mais ou menos natural e o nosso segundo resultado que vamos dizer o resultado positivo principal que a gente tem é que não é que para Vertex Cover a situação é bem diferente a gente demonstra que dá para resolver o problema de contrair arestas para diminuir o Vertex Cover nesse tempo para alguma função F que vocês vão ver depois então em particular para Vertex Cover o problema é polinomial para cada D fixo então independente de K então aqui é um contraste forte por exemplo com Fibers Vertex Set ou Cycle Transversal o problema já é co-np edifício para K igual a D igual a 1 e Vertex Cover é para cada D fixo o problema aqui é polinomial esse tempo aqui vira um polinômio para cada D fixo então tem dois comportamentos bem diferenciados e agora é aqui onde eu queria fazer o comentário do resultado da proposição que eu falei é o que tinha sido demonstrado em 2019 é que para os três parâmetros que das Vertex Set o Cycle Transversal e Vertex Cover dada uma aresta decidir se é contra só dez arestas diminuir o parâmetro é np edifício e aqui o que a gente demonstra é que se eu não dou aresta tipo se eu não forço quais são as arestas a serem contraídas o problema é fácil para Vertex Cover é polinomial para Vertex Cover então o comportamento bem diferenciado se a aresta é dada não é polinômio é np edifício e se a aresta não é dada é polinomial então é um comportamento que eu achei interessante que acho que não tinha visto antes então usando a notação de ser parametrizada que eu não vou falar disso hoje um tempo desse jeito que a gente chama de algoritmo XP com parâmetro D um corolário que a gente obtém da prova do teorema não do enunciado da prova é que se a gente fica feliz já com uma 2 aproximação em função do número de arestas a serem contraídas para Vertex Cover aí a gente consegue melhorar esse tempo para o que a gente chama um tempo de FPT então a gente consegue melhorar esse exponente aqui que depende de D e aqui a gente consegue fazer que seja um exponente um tempo fixo um exponente fixo para cada D então usando a notação de conversa de parametrizada um tempo sim dois aproximações em tempo FPT então esses são os resultados que a gente obteve falando que o tempo que eu tenho é que eu iria apresentar uma prova do as ideias da prova do algoritmo e as ideias principais que a gente usa nas reduções eu não vou apresentar todas as reduções eu vou dar a ideia para um caso particular que depois dá para brincar e adaptar para outros graus então vou começar pelo algoritmo tá vou começar apresentando o algoritmo que que enunciado nesse teorema que o problema de contrair para Vertex Cover pode ser resolvido nesse tempo só para fixar as ideias aqui aqui tem o enunciado do problema que a gente resolve a gente vai mexer agora só com Vertex Cover até os pelo menos próximos 10 slides então grafo G dois inteiros KD a gente quer fazer diminuir o Vertex Cover de pelo menos D fazendo no máximo K contrações tá então vamos resolver esse problema nesse tempo então uma primeira pergunta é talvez o problema poderia ser polinomial a gente até agora eu não mencionei nenhum resultado de dificuldade para esse parâmetro então o problema poderia ser polinomial então antes de fazer e tentar de obter uma função com esse tempo aí vamos só checar que o problema não é polinomial isso é fácil de ver a versão vamos dizer não parametrizada é NP edifício mesmo se o valor do Vertex Cover é dado na entrada por quê? se a gente pega esse problema e a gente coloca como o valor de D o Vertex Cover menos 1 D o que a gente quer fazer diminuir então se eu coloco D igual o Vertex Cover menos 1 o que eu quero é fazer contrair arestas para chegar num grafo que tenha Vertex Cover 1 então se o grafo é conexo quais são os grafos conexos os grafos mesmo quais são os grafos que tem Vertex Cover 1 são estrelas porque tem preciso ter um vértice que é contido em todas as arestas então só pode ser uma estrela então esse problema é conhecido como star contraction que contrair o número mínimo de arestas de um grafo conexo para obter uma estrela e esse problema é fácil de ver eu coloquei uma referência mas é fácil de ver um exercício que é a mesma coisa que o problema de Connected Vertex Cover e esse problema de Connected Vertex Cover é conhecido de ser NP difícil mesmo em classes de grafos onde calcular o Vertex Cover é polinomial como por exemplo bipartidos e por que isso é importante porque aqui eu falei mesmo se o valor do Vertex Cover é dado na entrada então mesmo se eu pego um grafo para o qual eu posso calcular o seu Vertex Cover com um grafo bipartido se eu posso calcular o Vertex Cover e posso fixar D igual ao Vertex Cover menos 1 e aí eu obtenho exatamente o Connected Vertex Cover nessa classe de grafos que é NP difícil então esse é só um security test vamos dizer ou sanity test só para ter certeza que o problema não é polinomial que a gente não esteja fazendo besteira aqui fazendo algoritmo XP então beleza então vamos fazer vamos tentar obter essa função então a ideia principal que foi o que ajudou a gente a depois conseguir o algoritmo é é um algoritmo polinomial para esse caso que é o caso que já é difícil para outros parâmetros como feed-as-vertex-set ou cycle-transversal e a observação é o seguinte vamos pegar um grafo g e vamos considerar um Vertex Cover mínimo x isso é só no análise eu não estou dizendo que eu calcule esse Vertex Cover então eu estou só considerando um Vertex Cover x no análise então a gente sabe que o complemento de um Vertex Cover é um independente beleza então se g não for bipartido como aqui esse lado aqui é um independente necessariamente no lado x eu vou ter pelo menos uma aresta induzida por x se não o grafo seria bipartido então se g não é bipartido necessariamente o grafo induzido por x contém pelo menos uma aresta então já tem uma resposta positiva diretamente porque fazendo a contração dessa aresta eu vou ter um grafo onde o conjunto o x' vamos dizer que obtido a partir de x contraindo essa aresta vai ser um Vertex Cover do grafo g' então aqui sem conhecer o conjunto x eu já sei que se g é bipartido a resposta é sim sem conhecer x eu sei se eu pegar um Vertex Cover x mínimo que eu não conheço eu sei que aqui vai ter uma aresta então contraindo uma aresta eu vou ter diminuído o Vertex Cover de 1 então a resposta é sim tá então eu tenho um certificado sim de graça vamos dizer então falta tratar o caso onde g não é bipartido é bipartido mas agora a gente tem uma arma muito forte que é que o Vertex Cover em bipartidos pode ser resolvido em tempo polinomial então vamos usar isso a gente começa calculando o Vertex Cover em tempo polinomial né pelo teorema de Kohnic e para cada aresta a gente vai calcular o Vertex Cover de g contraindo essa aresta em tempo polinomial isso é fácil de ver isso é fácil de ver que também é polinomial porque eu posso fazer um branch né quando eu quando eu vou ter contraído essa aresta o gráfico já pode pode não ser bipartido mas eu posso fazer um branching dizendo ou eu pego esse vértice ou eu não pego esse vértice então eu pego toda a vizinhança no Vertex Cover então vou ter que calcular dois Vertex Cover em dois gráficos que são bipartidos então é só comparar para cada aresta eu posso só só verificar se para alguma para alguma aresta eu consegui fazer cair o Vertex Cover de um então nesse caso o problema também pode ser resolvido em tempo polinomial tá então a gente conseguiu um algoritmo polinomial para o caso K igual a D igual a um que é muito é muito simples se eu grafo não for bipartido eu respondo sim logo e se for bipartido eu calculo o Vertex Cover e para cada aresta faço a contração e calculo o Vertex Cover do grafo contraído e comparo só vou fazer o teste se para alguma aresta conseguir diminuir e se a resposta é sim para alguma aresta eu respondo sim se a resposta é não para todas as arestas eu respondo não então agora o algoritmo o algoritmo vai generalizar essa ideia a valores de K e D arbitrários mas não é é só a parte a parte importante é essa aí agora é só generalizar a gente precisa dos ingredientes para conseguir generalizar para um paraliso de K e D qualquer então vamos lá eu vou usar essa notação de BC de G que é o bipartite contraction number que é o tamanho mínimo de um conjunto de arestas cuja contração deixa um grafo bipartido então o número mínimo de arestas a serem contraídas num grafo para obter um grafo bipartido um grafo bipartido tem um BC igual a zero esse parâmetro é útil porque em particular é conhecido que decidir se o BC de G é no máximo K é FPT ah eu falei que não ia falar de parametrizada mas menti agora estou falando sim é FPT com parâmetro K perdão a gente vai usar esse algoritmo como caixa preta no nosso algoritmo então vamos lá a primeira coisa que a gente pode supor que K é pelo menos D porque é fácil de ver que contraindo uma aresta eu posso diminuir o vertes cobre de no máximo 1 então se eu se eu tenho menos se eu posso contrair menos arestas do que a diminuição que eu quero certamente eu não vou conseguir então a gente pode supor que K é pelo menos D a primeira coisa que a gente faz é usar usar essa caixa preta aqui e a gente faz essa pergunta a gente a gente se pergunta o vai portar contact number do nosso grafo é no máximo D-1 ou não em tempo em tempo FPT então definição esse tempo aqui a gente chama de FPT com parâmetro D e podem acontecer duas coisas se a resposta é não essa pergunta então se vai portar contact number é pelo menos D aqui o caso simétrico do caso não bipartido que eu falei antes para K igual a D igual a 1 nesse caso é a mesma coisa eu pego um vertex cover olho no seu complemento o complemento independente então nessa parte vou conseguir facilmente D arestas na parte vertex cover que eu posso contrair essas arestas e diminuir em cada contração o tamanho do vertex cover de pelo menos 1 então nesse caso eu posso eu posso contrair eu posso fazer K contrações para diminuir de pelo menos D então ganho isso é caso simétrico tipo tem que pensar um pouco para estar convencido mas a ideia é que o caso simétrico do grafo 9 partido aqui eu tenho um certificado que diz que eu sempre vou conseguir eu não preciso ter o conjunto X na mão mas eu sei que para tudo X eu vou conseguir então aqui acabou então agora a gente pode supor que esse parâmetro do meu grafo é no máximo de menos 1 e agora a gente vai distinguir dois casos vamos considerar as componentes conexas do nosso grafo o grafo não é necessariamente conexo eu supus a conexidade para demonstrar a NP completude em caso particular mas em geral o nosso grafo pode não ser conexo então sejam C1 CP as componentes conexas e a gente vai distinguir dois casos o primeiro caso vamos supor que o vertex cover de cada componente conexa é no máximo D eu posso fazer esse teste usando um algoritmo FPT para vertex cover por exemplo aqui eu não posso tipo eu posso fazer tudo que quiser FPT em D mas não posso fazer algoritmos FPT em K porque a priori K pode ser maior do que D então não posso fazer FPT em K mas em D eu posso então o que acontece se o vertex cover de cada componente é no máximo D então é fácil de ver que o trio width do grafo tudo é no máximo D mais 1 então uma função de D e nesse caso a gente usa uma caixa preta também a gente faz uma formulação desse problema em monaric secundal de logic e como trio é limitado a gente coloca na caixa preta de Curseo que diz que todo problema que pode ser expressado nessa lógica pode ser resolvido em tempo FPT pelo trio então aqui a gente ganhou tem uns detalhes um pouquinho chatos da formulação mas isso não vou falar disso aqui a ideia é que nesse caso como trio é limitado a gente ganhou também quase automaticamente então o caso que falta para tratar é quando tem pelo menos uma componente conexa que tem VertisCover pelo menos D mais 1 então vamos ver o que a gente faz com essa componente agora a gente diz tem esse enunciado que nesse caso o que a gente demonstra é que existe um conjunto de arestas nessa componente conexa de tamanho no máximo 2D tal que que já faz o trabalho vamos dizer que contraindo essas arestas a gente já conseguiu a diminuição que a gente queria tá então vamos demonstrar isso agora isso diz que nesse caso se o VertisCover for maior do que D com 2D arestas eu já consigo fazer o que eu queria porque uma condição suficiente é que é o seguinte que a gente vai ver que é muito fácil a gente vai vai demonstrar que se H é conexo e que a gente considera um VertisCover de H X que tem tamanho pelo menos 2 sempre existem dois VertisCover a distância no máximo 2 tá então aqui a gente tá considerando essa situação o que a gente tá dizendo vamos pegar um grafo conexo e vamos considerar um VertisCover mínimo de tamanho pelo menos 2 então alguém tá dizendo só é que existem sempre dois Vertis a distância no máximo 2 por quê vamos considerar X se tiver dois Vertis adjacentes aqui em X então tem dois Vertis a distância 1 ganhou se não significa que X é um independente então em particular o grafo bipartido mas como a gente supõe que H é conexo e que o VertisCover é pelo menos 2 necessariamente existem dois caras aqui que tem um vizinho comum porque senão o grafo seria uma coleção de estrelas e não seria conexo então necessariamente existem sempre dois Vertis que estão à distância no máximo 2 no VertisCover e por que essa condição é suficiente para demonstrar o claim então o que a gente quer é um conjunto de tamanho no máximo 2D que diminui o VertisCover de pelo menos D mas a gente aplica isso aqui recursivamente a gente começa a gente pega esses dois caras que estão à distância no máximo 2 e a gente contrai essas duas arestas e fazendo duas contrações arestas a gente identificou dois caras do VertisCover o que simula que a gente identificou esses dois caras que faz cair o VertisCover de 1 e fazendo isso o número de vezes que precisar até que essa condição já não foi mais respeitada a gente consegue fazer cair de pelo menos D então tem o que escrito o que eu falei agora que fazendo duas decontrações sempre dá sempre dá para diminuir o VertisCover de pelo menos D e por que a gente vai usar isso a gente vai usar esse claim do jeito seguinte a gente está nesse caso onde tem uma componente de VertisCover grande se K for maior do que 2D a gente ganhou por que? porque a gente sabe que com 2D já dá para fazer então se o nosso orçamento de contrações for maior do que 2D a gente já sabe que dá para fazer pelo claim e agora já a gente pode supor que K é no máximo 2D menos 1 a gente conseguiu limitar K em função de D como eu falei a priori K pode ser bem maior do que D então a gente construiu tudo isso na verdade para chegar no limitante superior de K em função de D agora a gente quase ganhou por que? porque a gente pode enumerar todos os conjuntos de arestas do grafo que tem tamanho no máximo K que agora a gente pode supor que no máximo 2D e agora isso é o caso simétrico do caso bipartido a gente pegava vamos checar para cada aresta se a contração dessa aresta faz o trabalho aqui a mesma coisa agora só que a gente tem um conjunto de K arestas e a gente tem que testar agora se a contração dessas arestas faz o trabalho só que agora o grafo não é bipartido a gente não pode usar o fato de que Vertiscover é polinomial bipartido logo assim tem que trabalhar mais um pouco mas não é difícil então um comentário vou dar as ideias agora de como a gente faz um comentário esse passo aqui onde a gente enumera os conjuntos F é o único passo do algoritmo que usa tempo XP todos os outros usam tempo FPT esse passo de enumeração aqui dos conjuntos F é o único que usa tempo XP e aqui acho que vou pular essa parte que é o equivalente como como dado F a gente a gente consegue calcular o Vertiscover desse grafo em tempo polinomial em tempo FPT e isso não é difícil porque tem um conjunto de arestas F e a gente quer saber se a contração dessas arestas diminui o Vertiscover de pelo menos D então se a gente quer chegar nesse tipo nesse algoritmo a ideia é que a gente vai fazer um branching nesse conjunto de arestas eu pego para cada extremidade dessa aresta eu vou pedir eu pego esse vértice ou não pego eu pego ou não pego né sabendo que no caso onde eu não pego um vértice preciso pegar toda a vizinhança no Vertiscover e fazendo isso e usando o fato e usando o fato que eu estou no caso vou para trás tá nas slides vou para trás usando o fato de que a gente está nesse caso tá a gente está nesse caso tá a gente sabe que existem D-1 arestas que deixa um grafo bipartido e a gente pode calcular essas arestas usando esse algoritmo CPT tá então volto para lá então tendo esse conjunto F e o conjunto e o conjunto de arestas que fazem um grafo bipartido eu posso fazer um branching na união delas e o grafo que sobrava é um grafo bipartido tá aí eu posso usar a Conic para calcular o vértice tá então é meio técnico assim mas só usando que eu sei que o grafo meu grafo não é muito longe de ser bipartido então eu posso me reduzir no grafo bipartido fazendo um branching no número de arestas cuja cardinalidade é linear em D que é o nosso parágrafo tá então é isso isso é algoritmo se a gente tem alguma dúvida antes de pular para a redução mas esse é algoritmo que a gente tem né então no final das contas aqui no caso que eu vou identificar é só verificar se para algum dos conjuntos F que eu considerei eu consegui diminuir o vértice cover de D ou não se para algum conjunto a resposta é sim eu vou responder sim se para todas as respostas é não eu vou responder não tá então esse algoritmo acho que tem uns 15 minutinhos pode ser mais ou menos acho que foi tá beleza então vou dar as ideias da redução né agora vou pular vou dar as ideias de outra prova então se alguém desconectou aqui pode voltar a gente como eu falei a gente tem alguns resultados de dificuldade eu vou dar a ideia de um deles né porque as outras são vamos dizer modificações mas a ideia principal da prova da prova é a mesma então eu vou falar do caso do primeiro caso que eu que eu mencionei onde todos os grafos são dois conexos e pelo menos um deles não é uma clique então a gente vai reduzir de uma variante do problema de 3SAT que a gente chama de clean a variante limpa né tem um monte de variantes eu vou usar essa aí onde aqui a definição é que cada variável aparece exatamente três vezes pelo menos uma vez positivamente e pelo menos uma vez negativamente e cada cláusula contém duas dois ou três literais tá e não contém duas vezes a mesma variante e não é surpreendente que essa versão de 3SAT não é perifício tá isso foi demonstrado por esses caras há pouco tempo então eu vou reduzir esse problema e a redução é inspirada da redução clássica de 3SAT para a Vertex-Cover né onde tem as cláusulas as cláusulas são triângulos os vértices são as variáveis são arestas para os que conhecem então vocês vão ver que é o mesmo tipo de redução só que a gente vai precisar de gadgets mais grandes para modelizar o nosso problema então vamos lá e se a redução se aplica para todo H desse jeito mas vou apresentar redução só para um caso bem particular onde H contém só um grafo que é C4 é o ciclo com quatro vértices e a relação é a relação de subgrafo tá então a gente quer é quer matar todos os C4 do nosso grafo fazendo uma contração é a gente quer o que a gente considera é o transversal dos C4 né o nosso tal C4 de subgrafo é o número mínimo de vértices que interceptam todos os C4 e o que a gente quer fazer é o problema que a gente quer resolver é posso contrair uma aresta tal que esse parâmetro diminuiu de um tá então tem o tal e a gente quer diminuir o tal de pelo menos um fazendo uma contração tá é meio enrolado assim porque tem um parâmetro que são C4 e a gente quer fazer cair esse parâmetro fazendo uma contração tá mas isso é o problema que a gente quer resolver então qual é o objetivo dada uma fórmula FI limpa a gente vai construir em tempo polinomial um grafo G G FI a gente demonstra com NP dificuldade então a gente vai demonstrar que a fórmula é satisfatível se somente esse grafo é uma transferência negativa do nosso problema o nosso problema é com uma contração eu quero diminuir de um o transversal do C4 então vamos lá a redução não é complicada para cada variável a gente adiciona esse GAT a gente sabe que cada variável ocorre três vezes aparece três vezes então a gente tem três vértices que correspondem às três ocorrências da variável e tem um vértice e um Dami um quarto vértice que está lá só para ajudar mas não corresponde com a ocorrência da variável então aqui o importante que tem para cada entre cada par de vértices tem duas cópias de C4 identificadas nessas vértices e para cada cláusula para cada cláusula C a gente adiciona esse GAT então vamos supor que essa cláusula C contém três literais então a gente coloca esse GAT o primeiro literal de C o segundo literal de C e o terceiro literal de C então para cada cláusula a gente adiciona esse GAT e agora falta relacionar as variáveis com as cláusulas a gente faz o seguinte para cada ocorrência vamos supor que X ocorre em C1 então a gente pega o GAT correspondente à cláusula C C1 e a gente adiciona um C4 assim transversal entre o vértice que corresponde à variável e o vértice que corresponde com a cláusula então a gente tem um vértice aqui nesse lado que corresponde com cada variável tem um vértice que corresponde com cada cláusula então se o vértice ocorre na cláusula a gente adiciona um C4 aqui transversal é por isso que eu chamei aqui de uma cópia AB aqui tem as cópias dos C4 no lado A no lado variável aqui tem as cópias dos C4 no lado cláusula e tem as cópias transversais e só para ter minha redução uma parte técnica que vocês vão ver depois porque em cada C4 assim transversal eu pego um dos dois vértices e adiciono esse guete pendurado aqui coloco uma esta pendurada com dois C4 e já isso já conclui a descrição do grafo G' beleza então agora vamos ter que demonstrar isso a fórmula é satisfatível se somente se esse grafo aqui é uma transversal negativa do nosso problema então vamos lá quando eu falo aqui de budget qual é o orçamento então vamos tentar entender qual é o valor desse parâmetro do tal do tal C4 desse grafo eu preciso matar todos os C4 aqui então se eu olho essa parte cada gadget de variável eu vou precisar de pelo menos dois vértices porque tem um comportamento como se fosse um vértice cover vou ter que pegar esses dois aqui ou esses dois aqui tá tem um comportamento ou esses dois ou esses dois pelo menos pelo menos no lado das das cláusulas como é uma clique é um triângulo né entre os três vou ter que pegar pelo menos dois né então talvez três mas pelo menos dois e aqui como eu coloquei esses dois C4 aqui pendurados certamente vou ter que matar eles porque eles são disjuntos dos outros C4 então para cada AB transversão assim vou ter que pegar pelo menos um desses casos então eu vou vou dizer que o meu orçamento é esse dois para cada dois para cada variável C menos um para cada cláusula e um para cada literal para cada ocorrência então fazendo as contas usando aqui de que a fórmula é limpa não vou fazer aqui mas é fácil de ver que se eu tenho N variáveis N variáveis e M cláusulas essa soma dois por variável C menos um por cláusula e um por literal é oito M oito N menos N beleza então por que eu vou usar isso aí porque eu tenho o seguinte clima eu digo que eu consigo chegar nesse orçamento se somente sim a fórmula é satisfatível por que? aqui onde tem o mesmo comportamento de que a redução de 3SAT para ver outra escola porque se eu consigo é porque necessariamente eu peguei ou esse par ou outro par para cada cláusula eu deixei exatamente um livre para cada variável perdão perdão eu deixei um livre para cada cláusula e certamente eu peguei esse cara aqui então se com esse orçamento eu consegui matar todas as cópias do C4 é porque eu consegui matar também essas transversais o que significa que para cada C4 desse tipo ou esse cara aqui ou esse cara aqui está na minha solução o que significa que a variável que intercepta o C4 que está livre aqui corresponde com a atribuição da variável que satisfaz essa cláusula exatamente o mesmo comportamento que para a VertexCode então eu consigo chegar nesse orçamento se somente sim a minha fórmula FI é satisfatível beleza mas isso não é nosso problema a gente o que a gente quer é fazer cair e se está fazendo no máximo uma contração então aqui chega o segundo claim o segundo claim diz o seguinte se eu consigo fazer com orçamento bom então não existe nenhuma aresta que faz cair o parâmetro vamos ver por quê? se eu consigo fazer com esse orçamento como a gente viu na prova que eu dito o claim um necessariamente a solução os vértices que atingem o valor de tal são desse jeito estão tem dois por variável dois por cláusula e uma aqui pendurada então vamos pegar todas as arestas independentemente aqui para cada par de vértices aqui tenho duas cópias cópias de um C4 então mesmo se eu contrair por exemplo essa aresta aqui vai sobrar ainda outro C4 aqui que vai sobreviver e isso se aplica para cada par de vértices aqui não vou poder economizar fazendo uma contração aqui porque sempre vai sobrar um C4 mesma coisa desse lado aqui aqui todas as arestas são simétricas se eu contrair essa aresta aqui por exemplo sempre vai sobrar outro C4 do outro lado é por isso que eu coloquei duas cópias identificadas do C4 então sempre vai sobrar um C4 então nem desse lado nem desse lado vou poder economizar então vamos olhar aqui agora aqui essa parte aqui também eu não vou poder economizar porque eu posso contrair essa aresta tanto faz vai sobrar um C4 posso contrair uma aresta tanto faz vai sobrar outro então essa parte aqui também não vou poder economizar e agora e agora as contrações que eu posso fazer aqui são irrelevantes porque eu já já estou é orçamento só desse lado desse lado e do lado pendurado aqui então aqui se eu fazer uma contração tanto faz o meu orçamento já está atingido não vou poder baixar ele tá vamos lá último claim se eu não consigo fazer com esse orçamento aí sim aí existe uma aresta que reduz que diminui o parâmetro tá por quê vamos ver aqui o que a gente faz é se se eu estou nesse caso onde o tal é estritamente maior do que o meu orçamento o que a gente faz é um processo de normalização das soluções da forma seguinte eu vou manter em cada variável o comportamento ou assim ou assim vamos dizer eu vou manter em cada cláusula o comportamento todos menos um mas agora como eu não consegui fazer aqui vou deixar também os caras que fazem o trabalho melhor mas agora como eu não consegui fazer com um orçamento bom vai sobrar alguma algum desses C4 aqui transversais que não vai estar interceptado pelos vertentes vermelhos que eu usei até agora então aqui eu vou matar esses C4 que sobrarem colocando pegando exatamente esse vértice aqui esse vértice de onde pendura esse gate então aqui o argumento é dada uma solução de usando o número mínimo de vértices eu vou normalizar ela para que ela tenha essa forma aqui e por que eu vou usar isso porque quando eu conseguir demonstrar que tem essa forma aqui então eu tenho dois caras no meu tal no meu no meu hitm ser mínimo que são adjacentes aí ganhei porque aí posso encontrar essa aresta vermelha e aí eu vou conseguir um grafo onde eu conseguir economizar um tá então nesse caso se o tal for fitamente maior existe uma aresta essa aí que quando eu encontrei ela eu tenho um grafo de linha onde eu economizei um vertente vermelho então aí ganhei e aí já acabou porque os três claims juntos correspondem exatamente a isso porque eu consigo com esse orçamento se somente sim a fórmula é satisfatível então se eu consigo com esse orçamento não existe aresta significa instância negativa e se eu não consigo com orçamento então existe uma aresta significa instância positiva então exatamente isso a fórmula é satisfatível se somente sim GFI é uma instância negativa do nosso problema tá então isso conclui a prova depois pelo caso geral a ideia é mais ou menos a mesma só que aqui em vez de colocar o C4 a gente vai colocar um grafo dois conexos na nossa coleção H e para cliques e para caminhos é um pouco diferente mas a ideia principal é essa aí tá então vamos lá o que a gente deixou em aberto isso são os casos que a gente demonstrou que são com NP difíceis difíceis mesmo para K igual a D igual a 1 e a gente demonstrou que para Vertex Cover né mesma coisa que intersectar as cópias de K2 o problema é polinomial quais são os casos que estão faltando tá faltando as cliques para a relação de subgrafo ou subgrafo induzido a gente não conseguiu demonstrar a gente acha que é difícil mas a gente não conseguiu demonstrar nossa redução só funciona para para menores e menores topológicos mas para subgrafos induzidos a gente não conseguiu de caminhos a gente conseguiu demonstrar que NP completo com comprimento pelo menos 4 e que é polinomial para K2 que é a mesma coisa que P2 então falta que o P3 só tá aberto a gente não conseguiu demonstrar a gente acha que é difícil também mas a gente não conseguiu fazer funcionar a redução para P3 em geral a gente tem um monte de árvores que a gente não sabe se o problema é difícil ou não a gente conseguiu começar a mexer com algum tipo particular de árvores mas aí vira a gente usa fortemente o fato dos árvores terem dois conexos e para árvores parece mais difícil eu gostaria de estudar o caso onde o nosso conjunto pode ter grafos desconexos porque aí o problema parece que fica bastante mais difícil e ao mesmo tempo interessante porque podem acontecer coisas bizarras aí na redução a gente também não estuda nesse caso e como eu falei para interceptar os K2 para a Vertex Cover a gente conseguiu esse tempo esse tempo de execução a pergunta natural é se FPT para os que conhecem essas palavras se FPT é o dobro de 1Hard com o parâmetro D a gente acha que pelo menos eu acho que é FPT mas a gente não como eu falei o único passo da prova que não é FPT é essa enumeração dos conjuntos F candidatos a gente não sabe como como pular esse passo esse passo e fazer outra coisa a gente não sabe como fazer para os casos que são que são difíceis também não é o final o final da história não a gente eu acho natural parametrizar esse problema pelo valor vital que a gente não considerou isso aqui eu acho que faz sentido parametrizar pelo valor vital então tem alguns casos que são interessantes eu não vou falar isso usa o teorema de graph miners é fácil de ver que se pela relação de menor se H contém um grafo planar então o problema é FPT com a soma dos dois parâmetros com a soma de tal e K isso não vou não vou explicar porquê mas é uma só uma aplicação de dos principais dos graph miners então em particular contração para Fietzberg que a gente sabia que é difícil comparar o KID é FP3 se a gente considera o valor do FITAS Vertex 7 e K então aí isso pelo menos dá um resultado positivo para FITAS Vertex 7 então o que acontece se a gente se H contém só grafos que não são planais aí a gente não pode usar esse resultado e a gente não sabe o que fazer então agora tem um laço para todo mundo obrigado então vamos agradecer o Ignasi agora temos tempo para perguntas comentários Oi eu tenho uma pergunta Ignasi sim bem legal o trabalho parabéns achei bem bacana bem o tipo de coisa que a gente gosta de fazer né de parâmetro de problema muito massa mas eu queria saber se vocês tem esperança de trabalhar alguma coisa de kernelização para esses problemas tipo depois de para os parâmetros que são claramente FPT ou que tem esperança de ser FPT o que você acha o que vai acontecer com kernelização para eles obrigado é não é boa pergunta eu nem pensei nisso porque porque como eu falei aqui para o parâmetro dentro de a gente não sabe se FPT né então a gente nem nem começou a olhar a pergunta de se existe um kernel polinomial ou não nem pensei nisso e para essa parametrização também a gente colocou isso como comentário no final mas nem trabalhou nesse parâmetro nem pensei nisso mas certamente é uma boa pergunta faz todo sentido de estudar se esses problemas emitem kernos polinomiais ou não a minha intuição é que não porque aqui esse algoritmo aqui usa o fato de limitar o triwis então tudo que você sente que tem um triwis lá no meio o triwis se comporta mal com kernos polinomiais mas é só uma intuição mas vai que vai que admite não sei é uma boa pergunta é uma boa pergunta certamente obrigado obrigado nada parabéns algum outro comentário pergunta estou lendo agora os comentários vocês já foram respondidos os comentários aqui no chat ou ah sim estou vendo que sim tá você pode corrigir se eu tiver respondido errado tudo bem você tira o trabalho de coautor e de moderador no mesmo tempo então muito bem bom acho que não tem mais nenhuma pergunta nem comentário então vamos agradecer de novo Ignasi obrigado e com isso a gente encerra a nossa gravação logo e aí